20 de março de 2021, dia internacional da felicidade. Não poderia deixar passar em branco esse dia. Eu resolvi fazer esse vídeo pra você que tá assistindo, pra compartilhar alguns fatos, alguma dimensão. Na verdade eu não consigo mensurar o tamanho da dimensão que o curso Mentalidade do Movimento Mariana Braga tomou e virou até um livro, né? Meu primeiro livro, meu mais novo filho. E eu recebi vários comentários como vai ser salvo as várias vidas. Eu aprendi a ser feliz com a PNL, até na contracapa do livro. E no Dia Internacional da Felicidade, eu acho muito pertinente fazer esse vídeo pra vocês. Vou fazer vários vídeos de conteúdos pra agregar e conseguir buscar atingir mais pessoas com técnicas, com ferramentas do coaching, da PNL e Enneagrama que agregaram na minha vida significativamente, principalmente na minha mentalidade, de uma forma de pensar, o meu mental. E eu vou compartilhar com vocês. Principalmente nesse momento. Muitas pessoas estão passando um caos que a gente não consegue nem medir isso. Eu tive Covid, graças a Deus superei. Sintomas leves, graças a Deus. Sei um pouco como é que é isso. Mas nesse Dia Internacional da Felicidade, quero compartilhar, nesse vídeo, o que Carlos Drummond de Andrade fala sobre felicidade. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Muitas vezes a gente busca motivos pra ser feliz. E ele diz que a mais autêntica forma de felicidade é você ser feliz sem motivo. Muitas vezes essa felicidade está onde? Está dentro de nós. E não no externo. Sem você ficar dependente do externo. Uma frase que eu gosto muito, a felicidade está onde você a coloca. Acho muito interessante, muito reflexiva. Que fala também como você enxerga as coisas. Essa frase faz você refletir como você está enxergando as coisas que você está passando. Independente se são coisas boas, ruins. E pra finalizar, na verdade é uma base, acho que é o fundamento total de tudo. Que na felicidade está no único caminho, na verdade e na vida. Que é pra permanecer em Cristo Jesus. Sem essa base, sem esses mandamentos, princípios e valores dele, na palavra, praticamente impossível você conseguir ser feliz de forma plena fora dessa base. E eu quero compartilhar com vocês, principalmente agora, nesse momento, o maior lockdown, nesse momento, o Dia Internacional da Felicidade, o livro Antifelicidade. Que na verdade, é o curso Mentalidade Transformada em Livro. Então, se você puder adquirir, eu vou deixar os links aqui embaixo, da Amazon, do Clube do Autor, entre outros, que você pode adquirir. Com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida na sua vida. Uma mentalidade pra você ter mais felicidade por meio da PNL, ferramentas do coaching. O livro é extremamente prático, dinâmico. Você tem perguntas pra você responder, coisas pra você fazer. pra você pegar a ação, como eu sempre digo no livro. Entrar em ação. E se fizer sentido pra você, esse e outros vídeos, compartilha. A gente pode estar ajudando aí, mentalmente, principalmente nessa situação que estamos passando aí. Situação desafiadora para muitos, ou para a maioria, não sei. Então, vale a pena. Se você quiser, puder, vou deixar o link aqui embaixo. Antifelicidade, mentalidade para a verdadeira felicidade. É um livro, como eu comentei, que é um curso, que foi transformado em livro, com viés totalmente espiritual, cristão, não religioso, mas cristão, principalmente. E vale a pena. E aqui, no contra-capa do livro, vou ler pra vocês, pra vocês terem uma ideia. Foi um divisor de águas. Eu estava com depressão e saí do curso mentalidade sem depressão. Tinha um sonho de fazer uma homenagem para o meu pai publicamente, como minhas amigas sempre faziam, mas não tinha coragem. Consegui ter coragem em realizar esse sonho. É uma das cursistas. Eu aprendi a ser feliz com a PNL. Isso aqui toca muito. Porque depois que ela aprendeu sobre a PNL, a vida dela mudou mentalmente, em ações, atitudes, hábitos. As ferramentas nos ajudam a melhorar o nosso dia a dia e principalmente os nossos relacionamentos interpessoais. Então, fica a dica, pega a ação, como eu sempre digo. Livro Anti-Infelicidade. Já está disponível aí em algumas plataformas digitais. Ok? Se fizer sentido pra você esse vídeo, compartilha, pega a ação, beijo no coração. Até o próximo. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.